Ponte 21 a piscina, DVD rosa na estrada e agora a participação dele que mexe nos leds e em todas as parafernálias do rosa de salão, DJ B-Boy. Uou! Mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um. Uou! Bate palma lá em cima, DVD rosa de salão. Galera, é o seguinte, esse DVD lançamento hoje, DVD lançamento exclusivo aqui da TV século 21, os bastidores, o dia a dia, o cotidiano dessa galera do rosa de salão, essa banda de rock que tem muita fé, que tem poesia, que tem história engraçada também, já está à venda aqui, ó, o nosso telefone aqui pra você também, o nosso Disque Shop, é só entrar Disque Shop, .com.br, é só você entrar também, comprar, ligar pra gente e nós vamos sortear também, cadê a galera pra sortear aqui, ó, vamos sortear esses três DVDs aqui, ó, três DVDs, daqui a pouquinho, se você quiser ainda dá tempo, é só enviar um Twitter pra gente, arroba, point 21 oficina, e-mail ou ligar. Dá tempo ainda, corre aí, seguinte, vamos lá, Lerão, ele ficou na estrada muito, cadê o microfone, tá ali escondidinho, ele ficou muito tempo na estrada, depois que lançou o DVD rosa na estrada, deu tempo, depois de seis meses de fazer uma publicação no, quem aqui queria uma publicação no blog do Lerão, levanta a mão aí, ó. Tem um bloguinho lá, ele é uma condição, não é nada compromissado, nada, escrevo quando dá... Legal, mas você trocou um assunto legal pra caramba, que você postou essa semana, que é, rosa de sarão, é uma banda católica, é uma banda gospel, como é que é isso aí? É o seguinte, porque existe muito essa pergunta que as pessoas fazem e tal, até porque, às vezes, nós estamos na prateleira de gospel, e comunicadores divulgam a gente como banda gospel, Então, e as pessoas tomam muitas dores em nome da gente, dores que a gente mesmo... Não, pô, é católico! É, tal, essas coisas todas, coisas que pra gente são muito pequenas, né, eu acho que todo rótulo é muito limitador, né, se eu falo, o Diego é corintiano, eu rotulo você, o Diego é corintiano... Guilherme é São Paulino, por exemplo. É, está muito além, é marido, é apresentador, é cantor, então, quando a gente rotula, eu acho que limita muito e as pessoas tentam te enquadrar dentro do rótulo. Isso é muito perigoso, porque você acaba sendo forçado a se fechar, a ser aquilo que a expectativa te... É, e ainda sabendo disso e publicando sobre isso, o Rosa de Saron sabe das suas raízes, canta a música da Ave Maria, tem um respeito enorme, eu acho que a maneira... O Grevão fala uma coisa, que é o seguinte, quando o Guilherme entrou, a banda estava passando por um período de maturidade na fé também, e hoje vocês têm uma fé mais madura. Eu acho que é por isso que vocês têm tantos fãs evangélicos, tem muita banda católica que não sabe respeitar e fazer unidade, e ecumenismo, que é uma coisa que a própria igreja católica pede. Então, a gente tem que se respeitar, é por isso que o Rosa de Saron, nesse tempo todo... Vocês sabiam que teve uma pesquisa no site? 30% dos fãs do Rosa são evangélicos. Merece um aplauso aí pra essa galera aí, ó. Ecumenismo não é só blá, 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 ecumenismo é isso que vocês fazem, parabéns. E também tem um lance da pregação que você prega, né? A galera fala, ah, não é uma banda de greve, pô, tem rock and roll. Os caras falam de Deus o tempo todo, falam de amor o tempo todo e tem pregação sempre no show, não é isso? Tem uma mensagem que a gente manda pra galera de fé, de esperança, tentando dizer que Deus é acessível, que a gente pode se conectar a Ele através da oração. Enfim, que Deus é próximo, que Ele é amor e que Ele ama cada um de nós. É isso aí, aplausos para Lerão, nosso blogueiro da semana. Obrigado, obrigado, Grevão, obrigado aí ao B-Boy, depois ele vai, antes no finalzinho tem como dar mais um pulinho aí. A toda a equipe são, quantas pessoas ao total? 20, é isso? Aproximadamente 20 pessoas aí, ó. Obrigado a nossa equipe também, uma galera trabalhando aqui, a todos os fãs que participaram aqui, que participaram na internet, que ligaram, obrigado mesmo. Obrigado, Eduardo, obrigado... Cadê o nome? Ninguém conversou com eles, tadinha. Vamos aqui falar só agradecer os caras aqui, pô. Tem que apresentar os caras. Um minuto para apresentar os caras. Quem que é essa tua figura aqui? 30 segundos. Adriano Morta, músico de apoio aí. Legal. Gustavo Leite. Sensacional, Gustavão, tamo junto aí. E o nosso DJ B-Boy, que também pilota os telões, faz um monte de coisa. E a equipe inteira não dá para apresentar hoje, é só você comprar o DVD do Rosa. Vamos sortear aqui três DVDs do Rosa de Saron, tá aqui o DVD. Quem quer o DVD, levanta a mão. Então você tem três chances de ganhar e depois você vai ter que comprar se não ganhar, entendeu? Que bom. Vamos lá. Cadê a torcida para quem é de São Paulo? Jefferson de São Paulo ganhou o primeiro DVD, Rosa na Estrada. Lançamento exclusivo do TV Século XXI. Segundo DVD. Sandra Regina de Campinas. Comemora aí, meu. Só porque você não ganhou. Daniela de Taubaté. Obrigado, galera. Vamos ficar de pé. Muito obrigado. Lembrando, dia 16 de maio tem o Prêmio Nacional da Música Católica, o Troféu Louvemos. E a votação já começou. É só você entrar em trofeolouvemos.com.br. Muito obrigado, Nação Rosariana. Muito obrigado, Banda Rosa de Saron, nas melhores livrarias. DVD Rosa na Estrada. Valeu, galera! Obrigado, Banda Rosa. Obrigado, Banda Rosa. Obrigado, Banda Rosa. Só porque você não temo a minha sorte. Só porque eu pensei que isso vem de você. É só porque você não temo a minha sorte. É só porque você não temo a minha sorte. É só porque você não temo a minha sorte. Eu pensei que isso vem de você. É só porque você não temo a minha sorte. É só porque você não temo a minha sorte. É só porque você não temo a minha sorte. É só porque você não temo a minha sorte. É só porque você não temo a minha sorte. É só porque você não temo a minha sorte. É só porque você não temo a minha sorte. É só porque você não temo a minha sorte. É só porque você não temo a minha sorte. É só porque você não temo a minha sorte. Até a próxima.